Ah, 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 finalmente eu nasci, eu despertei, ah, minha cabeça dói ainda, eu nem sei mesmo o que eu sou, que eu me tornei, ah, só sei que eu estou nesse, meio que nesse laboratório, meio que lugar abandonado, sendo explorado por cientistas, eu não sei mais o que fazer, ah, isso é uma máquina de clone, ah, quer dizer então que eu saí dessa máquina, eu nasci desse verme significante, essa bolinha de pelo, ah, esse cara tem cara de ser muito bonzinho, ah, ah, só não é possível que eu nasci dessa misera coisa, só que eu me tornei muito mais forte que esse mil, que eu sou um mil tio, ah, ah, tá, ah, agora que eu nasci já, e só no meu nascimento eu consegui matar todo mundo que está ao meu redor, menos esse inseto, ah, agora tem, ó, tem uma placa aqui, controle todos os pokémons do mundo, ah, então quer dizer que tudo que eu sonhei durante esses anos, se tornou real, os humanos vem controlando os pokémons, usando eles, eles para as batalhas, usando para a diversão, ah, não é possível, não é possível, ah, ainda bem que o meu despertar agora, eu vou poder, ah, eu vou poder controlar eles, os humanos vão sofrer tudo que os pokémons sofreram, todos esses anos, eles vão pagar, 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 ninguém usa os meus irmãos para torneios, para diversões, para, nossa, nossa, tem alguma raiva que eu poderia acabar com esse planeta, eu sou o pokémon mais forte e vivo, eu vou sair daqui desse local, mas primeiro eu vou trancar esse mil, eu vou trancar esse mil ali, para ele não sair, que a única pessoa que pode me deter no mundo é esse maldito inseto, é esse mil, ele não tem toda a minha força, mas ele é bem poderoso, eu vou trancar ele aqui, pronto, vou deixar ele trancado aqui para sempre, e eu quero ver ele sair desse negócio, tá, o meu plano vai ser, todos os pokémons do mundo, todos, eu terei que controlar todos, na verdade, eu sou com um projeto, eu vou pegar cada pokémon, o mais forte pokémon de cada espécie, de cada espécie, eu vou pegar o pokémon mais forte e vou cloná-lo, igual eu fiz, eu não serei o único clone vivo, vou clonar todos, 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 nenhum, todos vocês, essa Butterfree, ela vai se tornar um clone, todos vocês vão se tornar um clone, e fazer parte do meu exército, para dominar esse mundo, maldito mundo, mas antes disso, eu tenho que estudar esse mundo, esse planeta, tenho que estudar o que as pessoas fizeram, eu não sei, com o tempo eu fiquei fora, mas o meu poder, ele é muito forte, eu tô com raiva desses humanos, tá, Ah, olha isso, uma Butter... Olá Butterfree, o que aconteceu durante esse tempo? Você não vai me responder? Eu tô ficando irritado, eu tô ficando irritado com todas essas Butterfree's, eu tô... Bro, esses pokémons, tem alguns tipos de pokémons novos, mas tá, eu tenho que... Humano, credo, credo, mas eu não posso deixar rastros, tem que ser o mais sutil possível, tem que ser o mais sutil possível, para nenhum humano desconfiar dos meus planos, Então, eu vou começar os meus planos, vou começar a fazer o meu exército, vou começar a fazer tudo! Eu espero... E você... O que que você é? Sai da minha frente, humano nojento... Ah... 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 Esses humanos me dão nojo... Eu vou começar a minha jornada, o meu reinado, tudo, tudo, tudo... Mas pra isso, eu vou ter que pegar um pokémon de cada, um pokémon de cada pokémon existente, cloná-lo, fazer ele se ajoelhar perante a mim, ele vai ter que se fazer parte do meu exército, ele não vai ter como, ele não vai ter alternativa... Então, eu vou começar a ser o mais sutil possível... Ninguém pode descobrir que o grande Mewtwo retornou, e eu sei que tem alguns treinadores pokémons muito, muito poderosos, mas nenhum deles vai se comparar ao mim, o grande Mewtwo! Mewtwo! Ah... Tá... Eu preciso... Ficar... Fico... Fez... Tudo isso... Fazer pokebolas... Que eu não vou poder comprar... Eu vou ter que sempre usar o meu poder de... De hipnose... Ah... Tô meio que sangrar... Ah... Tô meio que sangra... Olha isso... Tô... Tô meio que sangra... Tô meio que sangra... Ai, eu vou ter que matar esse cara... Ai, eu vou ter que arrebentar esse titiô... Tô meio que sangra... É, parece que meus poderes não estão muito bons Parece que meus poderes não estão nem um pouco É, ainda sou um pouquinho forte Ainda tenho alguns poderes, é Mas não tanto Tenho que ficar usando o controle da mente toda hora Nesses pokémons Preciso achar um lugar pra eu descansar Essa nova fase minha vai ser muito difícil Eu vou ter que me preparar muito bem Nenhum humano pode desconfiar disso Nem mesmo esses pokémons Nojentos que deem ser controlados por humanos Então eu vou atrás de itens Vou atrás de pokebolas Vou capturar todos, 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 todos Uma pônita Ah, essas pônitas eram muito mais Ferozes Muito mais bravas há um tempo atrás Mas não Hoje elas são, sei lá, escravos Desses vermes imundos Eu vou embora daqui Preciso achar um lugar meio isolado pra mim Esses pokémons Vão ter que aprender o que é ser realmente Um pokémon que presta Olha esse Azumarion Ele era um pokémon aquático Muito poderoso Antes Hoje ele é só um bobo Treinado Eu tô com muita raiva Toma Toma É Parece que meus ataques não são muito efetivos Parece que meus ataques não são muito efetivos Nesses pokémons Eu vou ter que treinar mais Vou ter que treinar mais Eu tô muito fraco Esses anos dormindo me rebentaram, parece Esses anos dormindo foram muito ruins pra mim Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora É a melhor coisa que eu faço Então eu vou ter que achar uma casa Um lugar pra sobreviver Todo esse tempo Mas cuidado Que o grande Mewtwo Vai voltar E vai ser O mais poderoso Que ele jamais esteve Humanos Tenham medo de mim